Fazia tempo que eu não sabia o que é ser livre Hoje eu quero curtir, e isso Deus permitir Deus me livre, me envolver com essas dona banda Amor é só de mãe, o resto é prazer na cama Defeito, feito, 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 feito Sei que ignorou, perdeu, não deu valor Defeito, feito, 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 feito Nunca mais amou, foi assim que amou Foi apenas um erro que eu cometi, mas não vou errar O que fiz no passado é passado, e não vou voltar De todas as coisas que eu fiz com você, me arrependo de todas Hoje a meta é sucesso e dinheiro, vida boa pra minha coroa Viver do rolê, desfrutar do prazer, sou o cara errado, certo pra você Mas quem foi que falou que eu quero romance? De compromisso eu tô longe o bastante Money, 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 é o que eu quero Buscar, buscar, buscar dinheiro, é o que eu quero Defeito, feito, 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 sei que ignorou, perdeu, não deu valor Defeito, feito, feito, defeito, feito, nunca mais amou, foi assim que amou Defeito, feito, feito, eu não sei, só sei que não caio mais nessa O mesmo otário de antes, hoje bancar com as beats na festa Não tiro quem já me ajudou, mas piso em quem me tirou O mundo dá volta e a volta que dá, mostra quem sempre brilhou E eu não me faço melhor por mostrar quem venceu Apenas sigo sem lembrar de quem me esqueceu Efeito, feito, sei o erro de entrar e de vacilar Isso há que contar, pra mim você é mais uma daquelas dona banda Uou, uou, hoje o rolê é até mais tarde Manado os barcos gravos, tá lá aqui na cidade Não vou dar brecha pra nem marcar dela, ah não, não, não Vou desfrutar o que a vida me espera Então só quero o meu, só quero o meu Só quero o meu, só quero o meu Hoje eu só quero o meu, só quero o meu Só quero o meu, hoje eu só quero o meu